Simone... Simone... É o nome de uma mulher... Mas diga, a sua letra que tá gravando... Simone... É... Se... Meu nome é... Né... 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 Simone... Ó Glória... É aí... E aí Simone... Será que saiu agora? Simone... Meu amigo... Veia... Veia pra cá... Tomar um café na minha residência... E vem tomar água de coco... E nós bateu um lero lero... Aqui boa... Com Glória... E aí Moçamai nós aqui... Veia pra eu lhe conhecer... Pessoalmente... Ó o nome dele aqui ó... Simone... Simone... Delmiro... Então... Quando você vinha visitar Lagoas... Ó... O Jessim tá convidando você... Pra vir aqui... Pode vir... Pode vir... Pra minha residência... Conhecer pessoalmente... Fazer o vídeo... Aqui com ele né... Porque você quer... Nesse lugar que ele tá... Envia o vídeo pra você... Aqui é a dele... Quer que envie o vídeo pra você... Mas só que... Eu não sei como que vai... Envia esse vídeo... Venha Simone... Meu amigo... Você mora no meu coração... Meu amigo... Deus te abençoe... Venha pra cá... Deus que lhe abençoe você... E toda a sua família... Amém... Amém... Ô Glória... Amém... Então... Só se mandar... É... Se você entrar lá por o Face... Ninguém sabe mandar... Assim por mensagem não... Não sei como que manda a mensagem... Por o Quai... Aí não sei como que... Envia o vídeo... Nós tá aprendendo... Vai conhecer o ceguinho... Quem faz as coisas aqui pra nós... É a nossa filha... A minha tá em São Paulo... A dela tá aqui... Mas é mãe de família... Aí fica difícil pra nós... Ô Glória... Tchau... Ficam todos na paz... Tchau... Tchau...